Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o checkout de modo profissional na Hotmart. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com e depois você já tem uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios. E aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da Hotmart. E o que nós iremos fazer agora é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir no ícone de quadradinho. E ao colocar o mouse em cima vai aparecer o menu de produtos. E aqui vai ter a opção de ferramentas. Nós vamos clicar nessa página. E será então aberto o painel de ferramentas. O que iremos fazer agora é descer um pouco a tela e procurar pela opção aparência da página de pagamento, que aqui seria o checkout. Então vamos clicar em cima. E ao clicar, se for a primeira vez que você entrar, ele vai como criar sua página de pagamentos. E aqui explica do checkout builder, que seria o construtor de checkout. No caso eu vou clicar em pular vídeos e começar. E aqui ele vai mostrar os produtos que você tem disponíveis e que você pode escolher para personalizar o checkout. Então eu tenho aqui o ebook host2b. Vamos clicar nele. E aparecerá então a aparência da página de pagamento. Personaliza a página de pagamento do seu produto como quiser. E basta clicar no botão criar nova página. Ao criar, ele vai dar alguns modelinhos que você pode utilizar, que tem já algumas configurações. Porém, eu vou escolher a opção em branco para mostrar para você os recursos disponíveis. E será então aberto a página de personalização do checkout. E aqui ele já abre na opção de celular, onde você consegue editar. Nesse caso, eu vou editar a opção por monitor. Então eu vou selecionar a opção monitor, ele vai deixar eu selecionar. E você pode aplicar os mesmos procedimentos para o celular. Mas como monitor, ele é um pouco maior, fica mais fácil de explicar. Mas você vai fazer o mesmo para os dois. Como você vai personalizar o checkout? O que você pode personalizar é tudo o que vem antes do checkout, depois do checkout e do lado do checkout. Então esse aqui é o checkout. Então ao colocar o mouse em cima, ele fala. Aqui será exibido o formulário de checkout, que é basicamente informações da pessoa, dados de pagamento e o botão para fazer o pagamento. Então você não consegue editar essa parte. Você consegue colocar componentes em cima. Então aqui fala, selecione um componente ao lado. E no lado da esquerda vai mostrar o que você pode editar. Pode editar a aparência, a funcionabilidade e adicionar os componentes. E você pode editar a quantidade de áreas que vai ter. Então aqui você pode ver na primeira barra superior, que é uma única barra, então uma barra completa de ponta a ponta. Se eu vir aqui no lado do lapisinho, eu vou clicar. E ele vai deixar a gente escolher como vai ser a divisão das colunas. Então eu posso adicionar uma coluna cheia, duas colunas sendo a da direita maior, duas colunas sendo a da direita maior, no caso a anterior é a esquerda maior e a outra é a direita maior, e três colunas de tamanhos. Então você pode escolher. Então eu vou deixar uma única barra. No checkout você pode fazer a mesma coisa, escolher o que você quer. Então é possível. Então aqui o checkout eu vou deixar com duas barras, sendo o checkout maior. E abaixo eu ainda consigo adicionar uma linha. E aqui na linha eu consigo subdividir, então eu vou dividir em três barras. Primeira dica que eu vou dar para você, não encha o seu checkout de informação. Se você colocar muitas informações, o seu cliente pode se distrair e acabar não comprando. Então o primeiro ponto, não encha de coisa. O que eu recomendo? Aqui em cima, colocar uma imagem como se fosse um banner, mostrando informações do seu produto. Então digamos que alguém acessou o seu checkout, sem passar por uma página de vendas. Então ela acessou um anúncio, por exemplo, com o Google Ads. E ela entrou no seu checkout. Então é bom você ter uma descrição, uma imagem que descreve o que você está vendendo. Para fazer isso eu vou adicionar aqui em cima. Então eu vou no lado da esquerda, no menu lateral, vou na opção de imagem. Vou clicar. E aqui ele pede para a gente selecionar uma imagem. E você vai selecionar um banner, uma imagem sobre o seu curso. E aqui esse banner você pode, por exemplo, ter criado no Cama. Então eu vou selecionar um. Então selecionei a imagem, apareceu aqui o banner que eu escolhi. Eu vou clicar em aplicar. E aqui apareceu a imagem do banner. Lembrando, esse banner que eu coloquei é apenas ilustrativo para esse vídeo. Do seu lado você vai criar um banner que remete ao produto que você está vendendo. Tamanho da imagem eu vou deixar original. E link da imagem eu vou deixar vazio, porque eu não quero que a pessoa saia do checkout. E vou então colocar em inserir. E ao inserir você pode ver que seu mouse foi adicionado à imagem. E ele pede para a gente selecionar onde vai soltar. Então você pode soltar onde você quiser. Eu vou colocar na barra superior. E agora na barra superior já ficou a imagem que eu coloquei. E aqui se tivesse informações do meu produto, a pessoa já viria antes de comprar. Outra coisa legal para você colocar é uma contagem regressiva. Então aqui do lado da esquerda tem a opção de contagem. Você pode clicar adicionar. Você pode então selecionar o tipo do contador. Então quantidade de tempo ou data de início e final. Pode selecionar o tempo que vai contar. Aqui está 15 minutos. Você consegue alterar a cor do fundo desse cronômetro. Eu vou alterar aqui por exemplo para um azul. Vou aplicar. E a cor do texto eu vou deixar em branco mesmo. E você consegue alterar o texto. Aqui está escrito texto contagem ativa. E quando chegar a contagem no final você consegue adicionar um texto. E tem a opção de fixar no topo. Mas no caso eu vou deixar desativado. Porque eu quero botar embaixo do meu banner. E você consegue alterar o texto. Eu vou deixar assim. Mas você consegue colocar o texto que quiser. Vou clicar então em inserir. Ele pediu para selecionar. E eu vou selecionar embaixo do banner. E eu vou colocar embaixo do banner. Agora ele adicionou o cronômetro no meu checkout. Feito isso. Agora você pode fazer o que você quiser. Você pode adicionar itens do lado do checkout. Pode não adicionar nada. O que eu vou fazer é apenas bem rápido. Vim no lado da esquerda. E vai ter a opção de avaliações. Eu vou clicar. E você consegue colocar as avaliações. Então você consegue colocar o nome de uma pessoa fictícia. Eu vou colocar aqui Fernando apenas de exemplo. A avaliação da pessoa. Então aqui eu botei apenas esse produto. O produto é perfeito. Em estrelas você pode colocar a quantidade de estrela. Que a pessoa deu por esse avaliação. A imagem. Você vai subir a imagem da pessoa. Eu aqui selecionei a imagem do hostube. É apenas de exemplo. Mas você vai botar uma miniatura da cara da pessoa. E depois basta clicar em inserir. E a avaliação eu vou colocar no lado da direita. E aqui você consegue colocar várias avaliações. Sobre o seu produto. Então as pessoas podem ver um pouco sobre o produto. E aqui a esse lado você pode colocar também uma outra imagem. Falando do produto. Que nem o banner superior. Porém com algumas outras informações. Mas aqui eu vou deixar sem adicionar mais nada. Nessa parte. Agora eu vou para baixo. Nos últimos três campos. E aqui eu só vou adicionar selo. Que é o selo de garantia. Para isso eu vou no lado da direita. Aqui embaixo na opção selos. Em selos vai abrir a opção de editar. E tem tipo de selo. Posso clicar. Tem selo de privacidade. Segurança. Garantia. E Hotmart One. Que seria o sistema de contribuição. E filantropia da Hotmart. E o que eu vou fazer é adicionar um selo de cara. Então se eu vir em privacidade. Vai aparecer o tema das cores. Eu posso deixar flat. Ou deluxe. Que seria uma parte mais luxuosa. Eu gosto mais do flat. O tamanho. A gente pode escolher o tamanho. O texto. Você pode alterar o texto. Então por padrão aqui. Dá um exemplo de texto. Que nem. Privacidade. E o texto. Garantia. Então seria o título e o subtítulo. E você pode. Colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui em privacidade. Por exemplo. Segurança. E garantia. Eu vou colocar. Garantia mesmo. Então eu botei como segurança garantida. E vou inserir. E ele vai pedir para a gente selecionar. Eu vou colocar no primeiro bloco de baixo. Então aqui segurança garantida. E eu vou fazer a mesma coisa. Com os outros dois. Vou vir em selos. Dessa vez no selo. Eu vou trocar para garantia. E aqui eu vou deixar as configurações. Dias. Então eu vou botar set. Aí depois o marcador dias. De garantia. Não vou nem alterar nada. Deixar como está mesmo. E vou inserir. E colocar no bloco do meio. E por fim. No último bloco. Vou vir em selos. Vou colocar como segurança. E aqui vou colocar apenas o texto. Como seguro. E vou inserir. E adicionar no último campo. Então aqui apareceu segurança garantida. Ou você pode colocar outra coisa. Sete dias de reembolso. E 100% seguro. E com isso. Então você já personalizou o checkout. Se você quiser. Você consegue alterar o fundo. Então você pode vir em background. E alterar a cor. Então você consegue colocar outra cor de fundo. Então escolher a cor e aplicar. E ele vai alterar a cor de fundo. Ou você pode escolher uma imagem. E aqui você vai colocar a imagem. Vai ser uma imagem grande. Ocupando todo o seu fundo. Então dependendo do que você for fazer. Fica legal. E são essas então. As configurações que você pode fazer. No seu checkout. É claro que tem vários outros componentes. Que você pode utilizar. Porém aqui. Essa é minha recomendação. Isso para mim é um checkout bom. Que não tem muita informação. Mas tem algumas coisas adicionais. Que podem ser útil. E você pode editar ele para celular também. Que é basicamente o mesmo conceito. Porém só muda o formato de computador. Para celular. E com isso então agora vamos salvar esse checkout. Então vamos vir do lado da direita superior. E salvar nova página. E ele pergunta se a gente deseja publicar a página. Nós vamos publicar a página. E ele pergunta se a gente quer publicar a página como padrão. Ou seja para todos os preços. Ou definir essa página por preço. Então você consegue criar várias ofertas. E lá nas ofertas você consegue selecionar qual o checkout vai ser de cada oferta. Eu vou definir como padrão e atualizar publicação. E ele vai mostrar então sua página foi publicada com sucesso. E ele mostra a página de pagamento padrão. Aqui vai mostrar a URL do pagamento. Você pode clicar, acessar e vai mostrar esse checkout com o seu produto. E com isso agora você já conseguiu personalizar o checkout corretamente aqui na Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.